O cenário do acidente foi a avenida mais larga e espaçosa da cidade, a Avenida Brasil. Aqui, o veículo de passeio colidiu com a SUV de cor branca. O impacto foi tão violento que o jipe capotou diversas vezes e foi parar a mais de 80 metros do local do impacto. O acidente aconteceu no início da noite desta segunda-feira, na rotatória das Avenidas Brasil, com Andorinhas, no bairro Parque do Zingás, em Nova Mutum. O carro de cor prata ficou com a frente destruída. Nele, apenas o condutor de 37 anos que teve ferimento sem gravidade pelo corpo. Na SUV, o motorista de 50 anos também ficou ferido. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no hospital regional. A guarnição se preparou para duas vítimas, conforme foi avisado informação via telefone. Chegando lá no local, ambas as vítimas já estavam fora do veículo. Uma apresentou escoriações na região de crânio e a outra um corte contuso também na região de crânio. Fizemos todos os procedimentos na qual estamos treinados e encaminhamos as vítimas com qualidade até os cuidados médicos. Prudência e cautela no trânsito são importantes para se evitar acidentes, que muitas das vezes podem ser fatais. Temos vias bem sinalizadas, vias amplas, largas, e às vezes as pessoas não se atentam, às vezes tem um pouco excesso de velocidade. Muitas das vezes as pessoas estão etílicas, que dessa vez não foi o caso. Porém, a gente tem que ter atenção dobrada no trânsito para evitar esse tipo de acidente, porque muitas das vezes esses acidentes podem ser fatais. E aí Obrigado.